Oi meus amores, todo mundo bem amores? Que bom, estamos iniciando mais uma semana alegre, uma semana feliz, uma semana de bênçãos E aí meus amores, como passaram o final de semana? Todo mundo bem, todo mundo descansou, que bom Então vamos lá para a nossa aula, mas primeiramente vamos falar com o nosso Papai do Céu Papai do Céu, muito obrigada por este dia Senhor Jesus, obrigada pela minha vida, pela família, pelos amiguinhos, obrigada pela saúde Papai do Céu, continua nos abençoando e nos guardando de todo mal Amém! Vamos cantar nossa musiquinha do dia Se Jesus te satisfaz, bate palma Se Jesus te satisfaz, bate palma Fique aí no seu cantinho, cumprimente alguém aí E agora bem baixinho, bate palma Bate palma Outra vez Se Jesus te satisfaz, bate palma Se tem paz no coração, levante as mãos Que bom, está todo mundo aí feliz, todo mundo com muita paz, com muita alegria E vamos lá para a nossa aula meus amores E hoje é dia de conhecermos uma letrinha nova Mais uma letrinha do nosso alfabeto, mais uma consoante Será qual é a letrinha que está vindo aí para estudarmos? Vamos conhecer a letrinha de hoje E vamos saber qual foi a novidade que a tia trouxe hoje para apresentar a letrinha de hoje Vamos lá saber? Tomatinho vermelho E na escada roboa Um grande caminho feio E o tomatinho esmatou Esmatou o tomatinho Tomatinho Ando do tomatinho E a liga, o que que aconteceu? Que chupirou Que chupirou Que chupirou Tomatinho vermelho E aí, o que que aconteceu? Muito bem, meus amores. Olha só o que temos para hoje. Para estudarmos a letrinha de hoje, temos o tomatinho. Que lindo esse tomatinho, hein, crianças? Mas qual é a letrinha do tomate? Tomate. Começa com qual letrinha? Vamos saber? Olha só a letrinha do tomate. T de tomate. Então, essa é a letrinha que nós vamos estar estudando hoje. O T de tomate. Mas vamos saber quem é que vem trazendo a letrinha T lá do nosso livro? Vamos conhecer essa pessoa que vem trazendo a letrinha T no nosso livro para estudarmos? Vamos lá conhecer? Olha só, crianças. Aqui nós temos o Tiago. O taxista Tiago. E ele também vem trazendo a letrinha T. T de Tiago. O nome do Tiago começa com a letrinha T. Que legal, hein, crianças? Vamos lá ver aqui as letrinhas T. Nós temos aqui os quatro tipos de letrinha T. T maiúsculo e T minúsculo, bastão. T maiúsculo e T minúsculo, cursivo. Muito bem. E vamos conhecer o sonzinho da letrinha T. Vamos lá. Qual é o sonzinho que a letrinha T faz, será? O sonzinho da letrinha T é assim, ó. Olha só. Esse é o sonzinho da letrinha T. Muito bem. Aprenderam aí? E chegou a hora de conhecermos também a família silaca da letrinha T. T de Tomate. Mas será onde é que está a sílaba da letrinha T? Aonde será, T? Que a sua família está escondidinha? Vamos lá saber. Olha só. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Será o que vai sair aqui de dentro desse tomate? Olha só o que que saiu. Outro tomatinho. E esse tomatinho vem trazendo a família silaca da letra T. E o que que nós temos aqui? T com A faz? Tá. Repete com a tia. Tá. Muito bem. Vamos ver mais aqui. O que que vai sair agora? Olha só. Outro tomatinho que vem trazendo T com E faz T. Repete com a tia. T. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha só. Agora saiu o T com I. T. T com O faz o quê? Tó. Fala aí com a tia. Tó. Muito bem. E temos agora? T com U faz? Tó. Faz como? Tó. Muito bem. E o que que temos mais aqui? T com A. Tão. T com A faz como? Tão. Que legal. Que tomate bonitão. Muito bom. Que legal. E crianças. Então meus amores. A tia trouxe aqui o tomate. Para estudarmos a letrinha T. E temos aqui também os tomatinhos com as sílabas. A família silapica da letrinha T. Vamos repetir com a tia. Como é a família da letrinha T. Vamos lá. Lê com a tia. A família silapica da letrinha T. T. Té. Ti. Tó. E agora? Tu. Tão. Muito bem. Essa é a família silaca da letrinha T, da letrinha que estamos estudando. T de tomate, T de tiago. Muito bem. Mas será que só essas coisas começam com a letra T? Temos muitos outros nomes que tem a letrinha T, que começa com a letrinha T. Vamos saber quais são esses nomes? Vamos falar alguns nomes com a letrinha T? Vamos lá? T de tomada, T de tatu, T de talia, T de... O que mais, crianças? Vamos lembrando aí de palavrinhas com a letra T? T de tesoura, telefone, tucã. Então, são muitos nomes, muitas outras palavrinhas que escrevemos com a letrinha T. Muito bem. Então, meus amores, que já conhecemos a letrinha de hoje, a família silaca da letrinha, nós vamos agora praticar nas nossas atividades. Vamos lá aprender um pouquinho mais da letrinha T. Vamos lá, amores? Então, vamos lá, crianças, agora aqui para a nossa atividade. Vamos abrir o nosso livro em língua portuguesa, página 18. E vamos lá fazer as nossas atividades da letrinha T. Muito bem. Aqui nós temos uma melodia. Vamos cantar e rimar? A tia não vai cantar essa musiquinha, tá bom? Porque a tia não sabe da melodia dessa música. Mas a tia vai ler o poema para você, tá? Vai ler a rima para você. Você vai ouvir com atenção. Ai, bota aqui. Ai, bota ali. Esse tracinho. Para uma letra nova escrever. Ai, bota aqui. Ai, bota ali. Esse tracinho. Vamos todos aprender a letra T. E com a letrinha T, muitas palavrinhas novas, eu vou ler. E com a letrinha T, muitas palavrinhas, eu vou escrever. Que legal, hein, crianças? Muito bom esse poema. Apresentação da letra T. Chegou a hora de aprender a letra T. Vamos destacar lá do selo do material de apoio. E colar no espaço indicado. Descubra quem vai ajudar você nesse estudo. Quem é? É o taxista Tiago. Muito bem. Olha só aqui o Tiago. Você vai buscar o Tiago agora lá no material de apoio, tá bom? Na página 29. Você vai trazer o Tiago e colar aqui no espaço. Sou o taxista Tiago. Vamos aprender juntos a letra do meu nome? Taxista Tiago. T de taxista, T de Tiago. Muito bem. Vamos lá passar para a próxima página. Página 19. Aprenda com a professora Pérola como é o sonzinho da letra do nome do Tiago. Como é o sonzinho? Muito bem. Muito bem. Esse é o sonzinho da letra T. Agora aqui nós temos um trava-língua. Repita os trava-línguas para treinar o som da letra T. Aprenda e se divirta. Tia vai ler aqui o trava-língua para você. Para ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Depois que o tic toca, é que se toca o tic-tac. Agora o tempo. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Que o tempo tem. Tanto tempo quanto o tempo tem. Bem, que legal esses trava-línguas, hein, crianças? Vamos aqui para a página 20 agora. Aqui nessa página, amores, diz assim. Tiago é protetor dos animais. Leve o taxista até os gatinhos. Mas só passe pelo caminho em que o nome de todas as imagens começa com a letra T. A letra inicial do nome de Tiago. Então vamos saber qual é o caminho que o Tiago vai até os gatinhos? Vamos lá? Só pode passar pelo caminho que os objetos começam com a letra T. Muito bem. Então qual é o caminho? Vamos ver. Será se esse aqui, o tubarão? Tubarão começa com T. Mas o coração começa com T? Não. Vamos para o outro caminho. Tesoura. Começa com a letra T? Sim. De tesoura vamos para onde? Tartaruga. Vamos lá. Tomate. Muito bem. Começa com a letra T. Torneira. Começa com a letra T? Sim. E agora? Será se vamos para a árvore? Tartaruga. Vamos para cá. Para o tijolo. Começa com T? Sim. T de tijolo. E agora nós vamos a onde? Será se é para a música? Não. Toalha. Começa com T? Sim. Tucano. Começa com T? Sim. E chegamos na caixinha de gatos. Muito bem. E agora aqui na página 21. Aprenda com Tiago as quatro formas de escrever a letra T. Muito bem. Já vimos a letrinha T. Os quatro tipos de letra T. T maiúsculo e T minúsculo. Bastão. T maiúsculo e T minúsculo. Cursivo e aqui o nome do Tiago com a letra T. Pinte abaixo apenas os espaços com a letra T. E descubra o meio de transporte que se inicia com a letra T. Agora você vai pintar todos os espaços que tem a letrinha T. E vai descobrir que transporte é esse. Será se é o trem que começa com a letra T? Ou é o táxi? Vamos ver que meio de transporte é esse? Todo mundo aí pintando, colorindo e descobrindo qual é esse meio de transporte. Certo, amor? Vamos aqui passar para a página 22 agora. Agora é a sua vez de escrever a letra T. Aqui nós temos a letrinha T maiúscula e a letrinha T minúscula. Você vai cobrir o traçado da letrinha T maiúscula e minúscula e continuar escrevendo na frente. Certo, meus amores? Agora aqui. Tânia toca uma orquestra. Leve Tânia até seu instrumento musical, cobrindo os pontilhados. Você vai cobrir aqui a letrinha T e levar a Tânia até o instrumento. Que instrumento é esse? É o trombone. Esse é o instrumento que a Tânia toca lá na orquestra. Muito bem. E aqui nesse espaço você vai desenhar outro instrumento musical que começa com a letra T. Vamos lá desenhar um instrumento que começa com a letra T. Que tal o tambor? Desenhe aí o tambor ou outro instrumento que você conhece que tem a letrinha T. Certo, amores? E para concluirmos, vamos agora aqui na nossa atividade da página 23. Vamos brincar de toque mágico? Você já sabe que os personagens brincam de toque mágico. Não é mesmo? As consoantes quando se juntam com as vogais formam as sílabas. Muito bem. Agora você vai no seu material de apoio, no finalzinho do livro, página 3. E você vai buscar os personagens que formam as sílabas. Tá, te, ti, to, tu. Você vai colar cada personagem ao lado da sílaba que cada um está formando. Certo, amores? Agora escreva as sílabas com a letra cursiva. Aqui nós temos as sílabas T, 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 T. Você vai cobrir os pontilhados dessas sílabas e fazer a leitura. Ok, meus amores? E chegamos ao final da nossa aula, meus amores. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.